Na última semana ficou definido as quartas de finais no Distrital de Futsal na categoria livre. A última rodada foi disputada em Farialemos e também na Alcântara e essa reservou algumas surpresas. As duas equipes que estavam com 100% de aproveitamento foram surpreendidas e superadas. A equipe do São Valentim A perdeu para a equipe do São Pedro pelo placar de 4x1 e o Farialemos que jogou em casa acabou sendo derrotado pela equipe do Barracão pelo placar de 5x1. Mesmo com a derrota a equipe do São Valentim A conseguiu ficar com a melhor campanha no geral e leva a decisão das quartas de finais para seus domínios. Além do confronto entre Farialemos e a equipe do Barracão, Farialemos recebeu o primeiro jogo da noite entre Paulina e a equipe do Santa Lúcia. Vitória por 7x5 da equipe do Santa Lúcia. Vitória por 7x1 e o Farialemos recebeu o primeiro jogo da noite entre Paulina e a equipe do São Valentim B. E quase ficou na primeira colocação no geral, mas essa ficou mesmo para a equipe do São Valentim. E agora as quartas de finais ficaram assim. Sertorina contra o Vale Aurora, a equipe do Farialemos em caro São Pedro, Barracão contra a equipe da Alcântara e São Valentim contra a equipe do Santa Lúcia. A data dos jogos ainda não foi definida e outra situação que não foi ainda anunciada, se esses jogos serão de ida e volta ou somente disputada em uma partida única. E nos veteranos, a rodada foi disputada na última quinta-feira e cinco equipes já garantiram a classificação. Paulina, Busa, Barracão, Sertorina e Eulália. As outras cinco ainda brigam pela classificação. Nessa última rodada, a equipe da Paulina assumiu a liderança com 18 pontos, junto com a equipe da Busa, que também tem 18, porém, a equipe da Paulina tem um saldo de gols maior. A Busa perdeu a liderança, perdendo para a equipe da Eulália por 3x1. E o Tui Ti, que jogou em casa na rodada, empatou pelo placar de 2x2. E essa semana, a única categoria que entra em quadra é justamente a dos veteranos. Os jogos acontecem em São Pedro e também na Busa. Três jogos em São Pedro e dois no ginásio da Busa. E essa é a oitava rodada dos veteranos.